Bora hoje para um treino comigo e uma conversa sincera durante todo esse treino Bom, eu vou fazer o Circuito do Valeu Europeu pela segunda vez Estou me preparando, já postei até vídeos aqui anteriormente comentando sobre isso Obviamente que esse não é um dos únicos treinos, venho treinando Mas no treino de hoje eu vou mostrar para vocês como que ele vai ser Explicar também um pouquinho do porquê que eu estou adotando essa estratégia de treino Que talvez até sirva para você se preparar para um desafio como esse Ou até mesmo esse próprio desafio E vamos aproveitar o espaço para a gente trocar uma ideia também Conversar, acho que a melhor maneira de falar sobre bike é na bike Então bacana demais Os amiguinhos aí já vão chegando, cumprimentando Bora porque é isso que nós vamos ver No vídeo de hoje E esse início vai ser assim galera Já Aqui já Colocando o coração na boca Estou girando devagarzinho Que é para poder ir conversando com vocês Valeu Europeu está chegando Mês que vem já Faltando aí pouco Um mês tá Acho que dia 12 de outubro se não me engano que nós vamos E é um circuito de 300 km Em que eu optei por fazer em 3 dias Então vão ser aí 100 km por dia Não vou fazer sozinho Vou fazer com mais alguns amigos Inclusive com o professor Oscar Linhart Então em breve a gente vai postar alguma coisa juntos aí também Dando mais algumas dicas A minha estratégia de treino tem sido algo bem simples Nada muito avançado Nada muito puxado inclusive Então eu tenho feito treinos curtos E tentado intercalar alguns treinos mais longos Ó a cachorra falando aí com a gente Eu fiz um treino longo até o momento Mas até lá eu pretendo fazer pelo menos mais dois Pelo menos Bom se eu conseguir fazer mais Como eu não estou conseguindo organizar muitos treinos longos Então eu estou fazendo alguns mais curtos Um pouquinho mais específicos O treino de hoje é uma rota curta Vai ficar aí próximo dos 40 km Então é nem metade de um dia E com uma altimetria razoavelmente baixa O início dela é um pouco mais travada Que é isso que eu estou fazendo com vocês aqui hoje Uma subida de asfalto Que logo ali na frente a gente já entra Para uma parte de estrada de chão Que eu acho bem mais legal Mas o bom hoje é que eu ficar nessa subida A intenção desse treino Não é fazer força Fora os lugares que tem que ser feito força Por exemplo aqui Preciso fazer um pouquinho de força Senão não sobe Mas quando eu sair Estiver numa parte mais rolada Eu vou rolar suave Porque o que eu quero é Marcar tempo em cima da bike É rodagem E também fazer claro Um pouquinho de força Quando tem que ser feito Que é essas subidas Então eu escolhi aqui Uma subida que tem aqui 13% de inclinação E já acaba logo ali Beleza? Seguindo comigo Trajeto bacana demais Vale a pena O rolê E a conversa Vou tomar um pouquinho de fôlego E já voltamos Bora lá Ó Pra mim isso aqui que eu É o bom do trecho de hoje Tô fazendo força só o necessário Pra manter um ritmo Agradável Dá pra subir mais rápido Dá Já subi muito mais Fazendo muito mais força Mas eu tô pensando Com a minha cabeça Lá no Vale Europeu Como eu já conheço Cada subida que tem Ela tem Um visual incrível Que não vale a pena Eu subir de cabeça baixa Fazendo força extrema A não ser que eu não tenha tantas condições Mas a minha ideia É poder subir nessas condições Que eu tô falando agora com vocês De forma que eu consiga Apreciar cada momento Então Tô tentando seguir a minha estratégia Vou fazer com essa bike Estamos aqui com a Catura Pro Bike Que eu ainda não fiz Uma aventura nesse estilo Vai ser a primeira vez Relação Sran GX K7 1052 Coroa de 34 Inclusive eu tenho a intenção De talvez Talvez Trocar a coroa pra 32 Mas olha Desde quando eu pensei Em fazer isso Eu venho treinando E talvez Ainda tá só no talvez Já tô praticamente desistindo Porque tô percebendo Que não vai ter essa necessidade Isso porque eu conheço lá o trajeto Mas vamos lá né Quem sabe ainda A gente muda Como eu disse né galera A ideia desses treinos Que eu venho fazendo É ter uma intimidade com a bike No sentido de Eu não sofrer nas subidas A ponto de ter que desistir Então é isso Dependendo do tipo de treino Que você vai fazer Dos seus objetivos A estratégia pode ser outra Eu não tô lá pra bater tempo Muito pelo contrário Estou pra curtir com a galera E tentar curtir Com a melhor experiência possível Ó aqui ó Esse trecho aqui agora Ele é uma inclinação bem leve Eu poderia baixar a marcha aqui E sair acelerando Pra ganhar um tempo no treino Mas não é meu objetivo Vou manter Vocês entendem? Já fiz isso algumas vezes Tem uma janela de treino hoje aí De duas horas Até duas horas e meia No máximo Essa rota daria pra fazer Em duas horas Mas eu vou fazer ela de boa Porque eu posso fazer Até em duas horas e meia Que é o tempo que eu tenho Hoje disponível né Agora uma das coisas Que eu gostaria de falar com vocês É algo que eu vejo Muita gente falando por aí Concordo em partes E acho que talvez Você também vai entender Alguma dessas coisas Que eu tô falando Em partes Vocês já perceberam Que tem uma galera Que tá deixando de pedalar O que será que tá acontecendo? Por que que tem Tanta gente Desanimando? Será que o ciclismo Ele tá diminuindo? É As pessoas estão pedalando menos Por quê? Ou estão deixando de pedalar? Será que tá gerando Menos interesse? Então muita gente Tá dizendo que Olha O ciclismo Do jeito que tá Tá acabando Não sei o que É claro Eu sei Eu vejo vários Vários pontos aí Que dá pra concordar A minha volta Eu vi um monte de gente Que tem desistido Porém eu não acredito Quando as pessoas Dizem Ah o ciclismo As pessoas estão Deixando de pedalar O ciclismo tá diminuindo Tem menos gente pedalando Não é bem assim De fato Muita gente Tá deixando de pedalar Mas todos os dias Tem gente Nova entrando E eu falo isso Com propriedade Porque Diariamente Diariamente Eu recebo dicas Aliás Dúvidas De um pessoal Que tá começando Seja aqui no canal Lá no Instagram No meu WhatsApp O pessoal me manda dicas Ó tô começando Ou quero Quero começar Então sempre tem gente Interessada Então basicamente É quase que um rodízio Tem gente saindo E gente entrando Gente saindo E gente entrando A parte das pessoas Que tão entrando É sensacional A parte das pessoas Que estão saindo É que me preocupa Porque ainda que seja Da forma que eu estou falando Que é a minha opinião Obviamente Não deveria ser assim As pessoas tem que entrar E tem que continuar Tem que continuar Então o que que tá acontecendo Eu consigo apontar Algumas coisas aqui Que eu acho que Se a gente começar Cada um fazer a sua parte Dá pra gente Remediar um pouco disso Porque muito disso É picuinha Sabia que tem muita gente Deixando de pedalar Por bobagem Tem pessoas que optam Por exemplo Não aguento mais pedalar Com aquela galera Lá que Fala isso Faz aquilo Ah porque Enfim Pessoas que não se dão bem Com outras Pedalando em grupo Por um motivo Por outro Podemos citar vários Aqui Mas Vocês já devem imaginar Alguns E aí é claro Algumas optam por Continuar pedalando Mas elas Começam a pedalar Sozinha Só que aí O que acontece Tem que ser muito forte Pra continuar Na bike sozinha Hoje em dia Porque existe um prazer Muito grande Em você compartilhar Experiências Eu não estou dizendo Que você De vez em quando Pedalar sozinho Seja ruim É ótimo Maravilhoso Na verdade Eu sou aqui sozinho Eu gosto Mas você tem que ter vínculo Com outras pessoas Com outros grupos Partilhar experiências Aceitar e fazer críticas Isso faz parte Quando você se isola De tudo isso É difícil de se manter Tem gente que está se mantendo Tem muita Tem uma galera guerreira Tem gente que manda mensagem Pra mim Diz que Faz anos Que só pedala sozinho Mas muita gente Não consegue É difícil se manter sozinho O que eu estou dizendo Não é que você tem Sempre que pedalar em grupo Eu estou na verdade Dizendo que Pessoas que pedalam sozinhas São muito fortes E nem todo mundo Consegue ter essa força Tem que ter um emocional Muito bem preparado Não estou falando Da parte física da coisa Não é isso Estou falando Do seu emocional Porque você tem que lidar Com situações Que muitas vezes Sozinho Você não dá conta E muita gente Que tem feito isso Ou tentado fazer Já não tem conseguido É onde eu vejo Que algumas pessoas Estão deixando De pedalar Concorda comigo? Outro ponto É que se a gente Entrar nesse detalhe De discussões E picuinhas Como eu disse Eu vejo muita gente Discutindo por Bobagem É igual Não vou misturar Mas Vamos só É um exemplo Que dá para entender fácil Aqui É igual uma pessoa Que por exemplo Ela vai para a igreja Não importa a religião Por exemplo Vai lá Chega lá na igreja Pode ter lá o pastor Ou pode ter lá o padre Só para pegar como exemplo Poderia ser qualquer uma De repente A liderança Que está lá na frente Fala alguma coisa Ou faz alguma coisa Que você desaprova Você não gostou Do que ela fez E sabe o que acontece Muitas vezes? Você para de ir na igreja Você para de ir De buscar Deus Muitas vezes até Porque aquela pessoa Falou isso Isso é falta de fé Porque se você não está lá Por aquela pessoa Por mais que muitas vezes Ela represente muita coisa Por mais que muitas vezes Ela seja Alguém que você Admira Que você confia E você olha Olha ela me decepcionou Então Eu Estou decepcionado com Deus Sabe Isso acontece E aí Trazendo para a nossa realidade O ciclismo Eu vejo que isso também Às vezes acontece Quando você se decepciona Com alguém que você admira Com um amigo Que de repente Te deixou na mão Naquele pedal Seja por querer Ou sem querer Pode ter Enes motivos De repente Saiu para treinar O cara naquele dia Não percebeu Que você não estava bem Saíram para se divertir E ele quis treinar Não era nada disso Você ficou para trás Você ficou triste Enfim E aí você desconta Tudo isso No ciclismo O cara resolve A sua situação lá Mas não deixa De pedalar por causa disso Ah mas hoje As coisas estão Tudo muito caras Eu vou Desistir Pedala com o que você tem Não dá para botar Culpa no ciclismo Em si Sabe Então essas picuinhas Tem feito as pessoas Desanimarem E claro Eu acho que uma das coisas Que mais faz as pessoas Largarem tudo Porque desanimar É uma coisa Eu estou vendo Muito ciclista desanimado E quando eu esbarro Com um desses Eu sempre Tento animar de volta Aí é que está O grande detalhe Tem gente que vê O cara desanimado A pessoa desanimada E não faz nada Para mudar esse cenário Aí meu amigo Aí a culpa é tão sua Quanto dele Ah não perder Aquela desse dia gostosa Olha que cenário galera Olha que cenário maravilhoso E aí não entra na minha cabeça Como as pessoas deixam de pedalar E conhecer esse tipo de De percurso Porque ficaram brabinho Lá com o fulano Com o ciclano Ah porque o fulano Diz que a minha bicicleta é ruim E porque a minha bicicleta é isso Muita gente coloca isso na cabeça E eu acho que muito Muita gente é só paranoia Claro que alguns é verdade Infelizmente tem muita gente julgando aí Pelo que você tem Seja porque às vezes você tem uma bike mais simples Ou como eu já disse Às vezes uma pessoa Que vê uma cara Uma pessoa que tem Uma bike mais top Já fica achando que aquela pessoa Quer se aparecer Então existem os dois lados da moeda E eu não vou defender nenhum Nem passar pano pra nenhum nem outro Eu acho que não pode ser dessa forma Entende? Mas a real é que É indiferente Do que te falaram O que importa é o que você sente Se pedalar te faz bem Se pedalar te faz gostar Se apaixonar por aquela prática Por aquele lugar O porquê você vai desistir Eu não estou falando que você não vai ter dias ruins Mas eu estou falando que você não pode perecer diante dos dias ruins Meu amigo Quando você encara aquela subida E ela está muito difícil E você sabe que você Voltar é pior Ou não é uma opção pra você Você não vai até o final Se necessário você empurra Então por que desistir? Não vale a pena desistir Se vocês não assistiram ainda Assistam o vídeo que eu postei aqui Sobre o Vini O Vinícius Aquele jovem que se acidentou E ficou paralítico De todos os movimentos Ele não movimenta mais nada O cara só mexe a cabeça Por enquanto Com a graça de Deus Ele vai se recuperar Mas é um cara Que quando ele se acidentou Disseram que ele se tornaria um vegetal Os médicos Os depoimentos médicos disseram Olha, ele não vai mais respirar Sem ajuda de respirador Ele não vai comer mais Só vai comer Só se alimentar por sonda Ele nunca mais vai mexer a cabeça Ele não vai falar Ele nunca mais vai andar Hoje ele já tem leves movimentos no corpo Ele já fala normal Já se alimenta normal E tudo que ele mais sonha É voltar a pedalar todos os dias Olha pro teu problema Ah, o fulano falou de mim O fulano, deixa o fulano falar Não desanima Sabe? E se você sabe que tem alguém pensando Vai lá buscar essa pessoa Pensa bem Talvez quem te convidou Pra pedalar Quem te trouxe Pra esse universo da bike Talvez hoje Não esteja mais pedalando Aí você pensa Ah, ele sabe Ele é grandinho Já sabe o que quer Mas cara Não custa nada Olha um pouquinho De caridade Com essa pessoa Que fez tanto por você De repente bate um dia Lá na porta dela E diz assim Vamos fazer um pedal de boa Não deixa ela dar desculpa Já chega lá com a bike Vamos lá O que está fazendo aí Vamos lá hoje Ah, mas estou um tempão parado Não importa Pedala do lado dela Empurrando a bike Se precisar Mas motiva ela Voltar a pedalar Ela não pode ficar parada em casa Ah, a bike dela está com problema Tenta dar um jeito Vê se você pode arrumar Será que está tão longe Assim de você dar uma ajuda Até mesmo financeira Quem sabe Para dar uma força Para aquele amigo seu Para que ele volte a pedalar com você Então mantenha o foco nisso Mantenha nisso Busca essas pessoas ao teu redor Que você sabe Que poderia estar pedalando Eu faço isso constantemente É claro que eu não fico mostrando aqui Não é necessário Mas estou dizendo para vocês Porque se eu faço Você também pode fazer Então Tem muita gente saindo do ciclismo Infelizmente eu preciso dizer isso Alguns é culpa sua Alguns é culpa minha também Porque nós permitimos Deixamos eles escorregar pelas mãos Meus amigos Não faz isso Ah Moisés Não é responsabilidade minha Ele é de maior Mas faz a tua parte Tenta cara Tenta Não deixa sair Tenta entender Tenta buscar um motivo É claro que você não pode Obrigar ninguém Não pode obrigar Existem alguns motivos Às vezes até físico Às vezes até indicação médica Sei lá Que não dá para a gente Forçar a barra Mas quantos que Nem passam por situação Nem parecida com isso E a gente deixa escapulir assim Então meus amigos Eu acho que Cabe Vale a pena fazer O nosso jeito também Então assim Dá para olhar Todos esses aspectos As pessoas saindo Porque estão tendo Picoinhas Porque estão brigando Por pouca coisa E porque outras Estão fazendo Com que elas saiam também Sim Mas precisamos fazer A nossa parte Não dá para ficar Esperando pelos outros Então vamos olhar Por essa perspectiva Não somente Da forma que eu vejo Muita gente falando Então a galera Falando aí Que só botando culpa Só achando problema Mas solução Ninguém acha E isso eu estou cansado Tá bom Desculpem É só um desabafo Não estou brigando Com vocês Até pareceu isso Não Mas é sério Para de fazer De trazer o assunto Se você também não tem Outra solução É claro Às vezes você traz o assunto Para compartilhar Beleza Falou tudo Agora vamos pensar Numa solução Agora você traz o assunto Não estou dizendo você Mas se a pessoa chega E grava um vídeo Olha está acontecendo Isso, isso, isso Tá bom Beleza Concordo E agora vamos fazer o que? Ah não sei Está aí E além disso Começa a meter cada vez Mais o pau em pau E só falar que é isso E isso Não dá para ser assim Vamos achar uma solução Eu estou dando uma solução aqui Eu estou tentando fazer isso É você chegar Pessoa, pessoal Mas é muita gente Talvez Começa pelos que estão Do teu lado Da tua volta Essas pessoas aí Já estão precisando de você Sabe? Então é por aí Vamos seguir aqui E aí a gente continua Aliás, eu ia por aqui galera Mas eu vou por aqui Que aqui tem uma trilhinha Mais legal Vamos lá Olha galera Como eu disse Para vocês que no treino Eu não quero fazer força Sem os lugares que precisa Aqui por exemplo É um lugarzinho bom Para fazer um pouquinho de força Uma subidinha Leve Estradinho de chão Gostoso Nossa, mas Arrumaram demais Isso aqui Essa estrada Não gostei Eu não vou passar Na poça d'água Foi mal Hoje não Aqui Não tem como não fazer força Aqui E eu gosto Desse trechinho Não tem como não Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora galera, entrou um ventinho contra aqui Mas assim O vento contra também dá pra aproveitar Muitas vezes ele é um bom sinal pra quem quer treinar Eu preferia que estivesse a favor hoje Mas entrou um ventinho aqui contra agora Deve estar até atrapalhando um pouquinho no áudio Olha só, eu já estou chegando próximo aqui do final do meu treino Falta aí em torno de uns Acho que uns 6, 7 quilômetros Até a minha casa Terminando essa subida aqui Amadecida Mas aí eu entro no bairro ali Já estou chegando Mas eu preciso finalizar com vocês Explicando sobre o Vale Europeu também Que a ideia de fazer o Vale Europeu Nesse formato É como eu disse lá no começo É pra fazer em 3 dias Como são 300 quilômetros A gente vai ter uma média de 100 quilômetros por dia Todos os dias são puxados Mas a gente tem que fazer Treinos pensando No objetivo Desses 3 dias Então de lá pra cá Daqui pra lá Eu tenho tentado agora Cuidar da minha alimentação Hidratação Importantíssimo Então o treino não é só na bike Estou treinando regularmente Fazendo meus pedais Duas vezes por semana Estou indo à academia Na academia faço principalmente treinos de fortalecimento Isso é importante Já tive lesão Gravíssimo Em fazer Um desafio entre serras Também de mais de 300 quilômetros E tive um problema sério no joelho Por falta de De fortalecimento De lá pra cá Estou sempre treinando Fortalecimento Então o treino na bike É um dos pontos importantes Você tem que treinar em casa Seu dia a dia Que é a alimentação A hidratação Fazer Pedalar com regularidade Treinar onde você mais tem dificuldade Cuidar da bike E fortalecimento Isso é importante E por último Mas não menos importante Psicológico Seu emocional Treinar muito isso também Esse tipo de pedal Esses desafios Eles podem levar você ao seu extremo Físico Sim pode Mas muito mais do seu extremo emocional Então isso tem que estar bem pensado também E eu venho treinando tudo isso Beleza Bora Concluindo aqui Mais um pedacinho lá na frente E a gente encerra Bom é isso galera Treino finalizado Acabei de chegar em casa Apresentar para vocês A minha esposa aqui Desoiê meu amor Olha só galera Então esse foi o nosso vídeo de hoje Mostrei para vocês um pouquinho do meu treino O cachorro está querendo falar ali Mas eu não vou dar a vez para ele agora E é isso Espero que vocês tenham curtido Deixe aqui nos comentários A opinião de vocês Sobre essa história toda Que eu conversei aí Dessa galera que está saindo E alguns que a gente precisa resgatar Enfim Vocês entenderam qual foi a essência Daquilo que eu provoquei De assunto aqui hoje né Então foi uma conversa bem franca E espero que vocês me entendam Se você tiver opinião diferente Eu quero saber qual que é a sua opinião Deixe nos comentários E também sobre dicas aí Se você precisa de alguma dica de treinamento Se eu puder te ajudar Se estiver dentro do nosso alcance Quero falar para vocês também Fechou? Bom deixe seu like Que vai ajudar muito aqui no nosso trabalho Também motiva a gente a produzir cada vez mais conteúdos como esse E não se esquece de conferir a sua inscrição no canal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Tchau tchau Dá um tchau aí meu amor Agora sim Valeu Tchau